Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 30 de julho. Depois de dias dedicados a viagens internacionais, como a reunião da CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a Cúpula do Mercosul Aliança do Pacífico e Encontro do BRICS, o presidente Michel Temer está de volta ao Brasil e hoje se encontra com empresários em São Paulo. Vamos então ao Palácio Planalto saber os detalhes com a repórter Gabriela Noronha. Oi, Gabriela, bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia, um bom dia a todos. É isso mesmo, o presidente Michel Temer já está em São Paulo, onde participa de um almoço com empresários, como você falou. Mas, além disso, o presidente também se reúne hoje com Diogo Oliveira, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. E, Renata, o presidente Michel Temer também esteve na semana passada. Ele participou da reunião do BRICS, grupo que reúne Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul. Nesta décima edição do encontro, realizada na África do Sul, foram discutidos temas como os desafios da revolução industrial e relações comerciais. O encontro resultou também na assinatura de acordos de cooperação entre países em áreas como biodiversidade e mudanças climáticas. Vamos ver na reportagem de Luana Karen. Durante três dias, Joanesburgo foi a sede do encontro do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A língua, as distâncias geográficas e os costumes diferentes separam os países, mas o fato de serem economias em desenvolvimento e líderes regionais os aproxima. Os desafios dentro de cada nação para o crescimento econômico também são semelhantes, como os ligados à infraestrutura. Desde 2009, os líderes dos países que compõem o BRICS se reúnem anualmente. A décima edição do encontro teve como tema a quarta revolução industrial e o caminho para o crescimento inclusivo e a prosperidade compartilhada. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul ocupam 26% da área total da Terra. Os países de dimensão continental abrigam 42% da população mundial e respondem por 23% de toda a riqueza produzida no planeta. Na primeira sessão aberta da reunião de cúpula, o presidente da China, Xi Jinping, falou da importância da conexão entre as pessoas. Vladimir Putin, presidente da Rússia, destacou as vantagens da economia global, como a redução de custos e o aumento da eficiência e da produtividade. Já o presidente Michel Temer citou o grupo como espaço privilegiado para discutir os desafios trazidos pela quarta revolução industrial. O fundamental é que estejamos continuamente atualizados diante de uma realidade em permanente mutação. E aqui, naturalmente, os recursos humanos são decisivos. Profissionais, empreendedores, pesquisadores, estudantes, formuladores de políticas públicas, todos temos que estar preparados para um mundo mais veloz e mais flexível. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse ser importante colocar as pessoas e os valores humanos no centro do progresso. E o presidente da África do Sul, Siril Ramaphosa, citou as características culturais e esportivas que unem os membros do BRICS. O risco de uma guerra comercial por conta da imposição de tarifas de importação também esteve no centro das discussões por aqui. Os líderes do BRICS reafirmaram o apoio ao multilateralismo, que é quando vários países trabalham juntos sobre um determinado tema, ao contrário de iniciativas unilaterais e de cunho protecionista, principalmente nas relações comerciais. Para o ministro das Relações Exteriores do Brasil, a reunião do BRICS pode ajudar a dissipar iniciativas protecionistas mundo afora. Aluísio Nunes disse apoiar reformas que deem mais agilidade à Organização Mundial do Comércio. São cinco países importantes, países chaves nos seus respectivos continentes e que, trabalhando em posições coordenadas, coordenando o seu discurso e a sua ação nos foros multilaterais, poderá, sem dúvida nenhuma, ser um movimento que possa deter essa tendência que é muito preocupante. Nós temos todo um esforço para ser desenvolvido dentro da Organização Mundial do Comércio. Os Estados Unidos e outros países reclamam algumas reformas na Organização Mundial do Comércio. Estamos prontos para conversar sobre isso. As reformas que puderem, que possam dar mais agilidade às suas decisões, maior representatividade. O encontro do BRICS também abriu espaço para o diálogo com países do continente africano e outras nações em desenvolvimento, como Argentina, Jamaica e Turquia. O presidente Michel Temer destacou a ligação histórica entre Brasil e África e os investimentos feitos nos últimos anos pelo governo brasileiro do lado de Cado Atlântico. Recentemente, auxiliamos a construção, em São Tomé e Príncipe, de laboratório que reduzirá o tempo para o diagnóstico da tuberculose no país. Em breve, inauguraremos aqui mesmo, em Joanesburgo, um novo centro de treinamento da Embraer. Com equipamentos de última geração, o centro formará, a cada ano, milhares de profissionais em toda a África. Mais investimentos e mais comércio significam mais oportunidades e mais bem-estar para nossos povos. A décima cúpula do BRICS resultou na assinatura de um documento sobre meio ambiente, que propõe a cooperação entre os cinco países em áreas como qualidade do ar, biodiversidade e mudança climática. Foi firmado ainda um acordo de aviação regional proposto pelo Brasil, que prevê trocar experiências para a estruturação de uma malha aérea mais eficiente dentro de cada país do bloco. Um outro acordo assinado prevê a instalação de uma sede regional do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, em São Paulo. A unidade cuidará dos negócios do Banco nas Américas. Brasília também vai receber um escritório do NDB. O Banco do BRICS foi criado há quatro anos para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. A cúpula também lembrou os 100 anos de nascimento de Nelson Mandela, líder político e primeiro presidente negro da África do Sul. A declaração de Joanesburgo traz o reconhecimento dos valores, princípios e da dedicação de Mandela a serviço da humanidade e da contribuição dele para a democracia e para a promoção da paz no mundo. Entre as homenagens a Mandela, os presidentes imprimiram as mãos em blocos de concreto, como forma de deixar uma mensagem ao futuro. O Ministério da Educação divulga hoje o resultado dos selecionados pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Esses candidatos terão até 3 de agosto para complementar a inscrição. O FIES é dividido em diferentes modalidades e condições, de acordo com a renda familiar dos candidatos. Para consultar o resultado que sai hoje, basta acessar a página do programa na internet. Os economistas do mercado financeiro mantiveram a estimativa de inflação para este ano em 4,11%, previsão abaixo da meta que é de 4,5%. A taxa básica de juros deve ficar em 6,5% ao final do ano, com a economia crescendo 1,5%. Os dados estão no boletim Focus, divulgado agora há pouco pelo Banco Central. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, realiza a quinta reunião do ano, amanhã e quarta-feira. Durante o encontro, será definida a tendência da Selic, a taxa básica de juros da economia, para os próximos 45 dias. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou no nosso próximo Boletim de Notícias ao meio-dia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho